Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, treinamento emocional, meu site, meus livros, você encontra aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Oi André, meu nome é tal, sou de Moçambique e moro na Itália. Olha, que bacana. Ah, há meses que vejo os teus vídeos no YouTube, achei-os porque estava à procura de conforto na minha situação atual. Você ajuda muita gente e creio que quem tem vontade sai muito bem seguindo os teus conselhos. Continue assim que nós precisamos de pessoas como você para ser amigo. Ô, meu querido, obrigado pelas palavras. André, estou vivendo um relacionamento há dois anos com uma mulher casada. Ih, já vai dar, já vai dar merda aqui, já. Dois anos com uma mulher casada? Ih, ela é quase separada. Quase separada? Em casa. Não oficial. Dorme no quarto separado, mãe de dois filhos. Mas vivem a vida normal nos altos e baixos do dia a dia deles. Ela fala em futura separação. Dois anos que ela fala isso, não? Por isso que eu falo, meus amores. O discurso é o mesmo. Hoje em dia, o discurso é o mesmo. De homem para mulher, de mulher para homem. Só muda o sexo, certo? E mudam os personagens. O discurso é o mesmo. Ai, meu casamento está uma merda. Meu casamento está muito ruim. Eu já nem tenho mais sexo com meu marido ou com a minha esposa. Vou me separar faz dois anos. Dois anos já que você está nisso. Não são dois meses. Dois anos. Tá, ela fala em futura separação. Mas só se ela tiver um emprego e se eu for maduro. Fala que sou muito imaturo e deveria lhe escutar em tudo o que ela diz. Hum, você tem que escutar tudo o que ela diz? Aliás, isso aqui é um problema. Quando a pessoa fica julgando que a outra é imatura. Muitas vezes sem ter muitos referenciais para dizer isso. É uma forma dela nunca se desvincular do marido. Então, o fato dela não se desvincular do marido se deve à sua imaturidade. Tenho uma filha no Brasil. Você tem uma filha aqui no Brasil? Mas você é rodadinho também, não? Hein, Moçambique? Olha! Ela não era de acordo que eu fosse conhecê-la. Ai, jura? Ela mora com os dois filhos, junto com o maridinho dela, e ela não quer que você conheça a sua filha? Ah, tá querendo saudade de apanhar, né, minha filha? Precisa levar uns tapas na cara. Rompi o medo e fui para o Brasil. Vi minha filha pela primeira vez. Ela exige que eu diga a todos, inclusive aos avós e tias da minha filha, que ela é minha atual namorada. Ah, tá tirando com a minha cara, né? Não, tá me tirando. Tá chamando eu de bozo, né? Bem, lembrando que quando eu falo aqui bozo, eu tô me referindo ao palhaço bozo da década de 80, tá? Não tô me referindo àquele que ocupa a cadeira presidencial, certo? Então, gente, o que é isso? Tá tirando com a minha cara? Ela contou pro marido dela que ela tem você? Que você é o namorado dela? Ela contou pros filhos dela que você é o namorado dela? Por que que você tem que falar pra todo mundo? Pastias, pra não sei quem, pra mais não sei quem, que ela é sua namorada? Ah, tá de brincadeira. Para, vai. Obrigando eu mudar minhas fotos nas redes sociais pra que todo mundo visse que ela é minha namorada. E você fez. Se você fez, você é um tonto. Mas nisso tudo, bloqueando o seu marido. Ai, que linda! O maridinho dela tá bloqueado pra não ver nada disso, né? Mas que bela bisca que é essa mulher, não? Mas é uma bela de uma bisca. Obrigou-me a cancelar meu perfil Facebook. Não, meu bem, não obrigou a nada. A Google vai querer procurar aqui. Não quero que você procure nada. Fica quieta. Não, não obrigou a nada, bem. Não obrigou a nada. Ela só tá impondo desse jeito porque você se tornou escravinho dela. Então, ela faz o que quer com você. Sabe por quê? Porque você permitiu. Então, não coloque a obrigação na boca dela, não. É mais fácil de você falar assim, ó. Ela veio impor e eu aceitei. Então, não é que ela me obrigou. Ninguém é obrigado a nada. Nada. Ela quis impor uma situação e eu aceitei. É nesses termos que a gente tem que falar, gente. Porque quando a gente fala, quando a gente fala, ela me obrigou. Eu tô me colocando como a vítima, coitadinha. Tá digno de mim. Não tive opção. Pode tirar essa vítima, vai. Joga a capa dessa ovelhinha aí. Joga. Joga isso, vai. Joga fora. Chega. Cansei dessa capinha de ovelha. Joga. Fala. A pessoa fez isso e eu permiti. Vai. Fala aí com você. Tá na hora de você avaliar suas situações aí. Jogar a capinha da vítima fora. A pessoa fez e eu permiti. A hora que você começa a mandar esse recado pro seu cérebro, você vai começar a se sentir mal. Ai, André tá querendo fazer me sentir mal. Não. Tô querendo te libertar. E o começo da libertação é a gente se sentir mal. Porque a gente só procura ajuda a hora que a gente tá mal. No caso é você procurar ajuda com você mesmo. Você vai falar, nossa, eu tô fazendo isso, véi. Eu, hein. Eu tô permitindo esse tipo de coisa? Ah. Eu tô louco. Vamos bater a cabeça? E outros endereços de e-mail. Tem um filho de 5 anos aqui na Itália com a primeira mulher. Tô falando que o senhor é rodado, né? Tem uma filha aqui no Brasil. Tem outro filho aí na Itália. Ó, é capaz de ter um lá em Moçambique também, hein? Hum, safadinho, hein? Hum. Obrigou-me a tirar vários contatos com várias pessoas. Obrigou ou não? Não. Não. Não obrigou. Isso por culpa minha. Eu comentava certas coisas para ela e mesmo eu tendo perdoado as tais pessoas, ela não quer saber. Eu sou uma pessoa muito fechada. Não saio de casa somente quando vou para o trabalho. Por isso que eu falo, bem. Às vezes as pessoas acham que a pessoa é muito fechada, tranquila, só vou de casa para o trabalho. Nossa, esse é um santinho. Ó o santinho aqui, ó. Fio no Brasil, fio na Itália. Hum. Hum, essas brasinhas encobertas, a gente tem que ficar desperto com elas, viu? Hum. Hum, tá bom, bem. Conheço as brasinhas encobertas. Pego um fogo ali por baixo. Não tenho amigos. Tenho muito receio que ela poderá fazer comigo o mesmo que está fazendo com o seu marido. Hum. Porque só depois de quatro meses de casamento, ela já traiu por oito meses e falou que não estava feliz do modo que seu marido lhe tratava. Ah, depois de quatro meses de casamento, ela já começou a botar chifre nele? E ó, eu vou te falar uma coisa. Se ela contou isso para você, tem muito mais chifre ali, viu? A pessoa às vezes conta um e esconde quatro. É, bem. Mulher ligeira. Essa mulher ligeira. Depois, achou melhor acabar com o tal para ficar de novo com seu marido e fazer o primeiro filho. Nisso, surgiu o segundo. O segundo amante? Mas sempre manteve contato com seus ex. E um ano atrás, ela foi num motel onde estava um outro exemplo dela hospedado. Um outro exemplo? Deixou os filhos com o marido e foi encontrá-lo. Porque falou que queriam conversar e disse que não aconteceu nada. Ai, para, vai. Ai, para, para. Ela foi no hotel, deixou os filhos com o marido. Olha esse marido também. Mas não desconfia, não? Hein? Nossa, mãe, eu falo que quando a pessoa dá para ser varadeira. Olha, bem. Meu pai fala, meu pai fala, olha. Quando o bezerro começa a varar a cerca, você pode pôr canga. Sabe a canga? A canga é um pau que você amarra atrás, assim, da cabeça do bezerro. Por quê? Porque quando ele vai querer varar a cerca, o pau bate na cerca e não deixa ele varar. Não é que ele vai viver com aquele pau. Só que aí ele fica com aquele pau um bom tempo, então ele desiste, né? Ele desiste, ele perde o hábito de varar a cerca. Olha bem, eu dando lições do interior para vocês que moram em São Paulo, nas grandes capitais, e nunca escutaram falar disso, de canga. Você achava que canga era só aquilo que jogava na praia, né? Para pegar um bronze, né, bem? Para jogar lá em cima da laje, né? Jogar água com a mangueira e ficar lá tomando um sorzinho, né, bem? Não. Canga tem outro significado também. Então, quer dizer, meu bem, de acordo com meu pai, uma mulher dessa, nem você colocar canga nela, ela para de varar a cerca. Ela acha um jeito, bem. Ela roda a cabecinha para cá, roda a cabecinha para cá, faz o pau passar, né? Bom, se bem que ela vai adorar tacar o pau no pescoço, né? Adorar, bem. Tá, aí ela disse que ela, então, deixou o marido, deixou o marido com os filhos e tal, foi encontrar o cara no hotel e não aconteceu nada. Mas é uma santa não, hein? Oi, que santinha. Eu vivo muito inseguro com esta mulher. Creio que a minha solidão é que faz eu aceitar este tipo de coisa. Provavelmente. Você não encontrou paz com você, né? Hein? Ah, Moçambique. Tá na hora de encontrar paz com você. Se curtir. Ela fala que é muito séria nos relacionamentos, mas precisa que lhe respeitem. Ah, tá boa. Nossa. Ela é super séria nos relacionamentos. Ui, como ela é séria. Nossa, tô todo arrepiado aqui. Tanto que ela é séria. Me arrepiei. Arrepiei com a seriedade dela. Foi ela quem contou tudo da sua vida pra mim. Agora ela se encontra a mil quilômetros da minha cidade por trabalho. Mil quilômetros. Falamos quase todos os dias e horas. Vai ficar por lá durante quatro meses e eu morro de insegurança e desconfiança. Não consigo fazer nada e às vezes desligo tudo e tento desaparecer da vida dela. Mas ela tenta por todos os meios até achar e eu acabo cedendo. Quem permitiu isso? Olha lá. O fim do e-mail é a resposta. É o que eu falei. O que eu falei aqui? Moçambique, você não conseguiu ser feliz com você ainda, né? Você não conseguiu estar em paz com você. Aqui, ó. Estou tão infeliz comigo mesmo. Eu tô infeliz comigo mesmo. Não aprendi a me curtir. Não aprendi a questionar. Perceber quem eu sou. O que eu mereço. E aí eu me sujeito a esse tipo de coisa aqui. Por isso que eu falo, meus amores. Eu acho que diminuiu muito de uns tempos pra cá. E se eu tenho contribuído com isso, eu fico tão feliz. Comentários onde pessoas vêm aqui no canal dizendo, homem não presta. Aí os homens vêm dizer que mulher é interesseira. Esses comentários que generalizam. E há muito tempo eu tô batendo nessa tecla. Gente, isso não existe. Cuidado com a generalização. Olha aqui, ó. Pegamos um caso aqui de uma mulher fazendo com o homem. Você entendeu? Quantos casos nós já ouvimos aqui que o homem fazia isso com a mulher? Aqui, ó. Mais um, né? Porque já teve muitos outros. Mais um. Onde quem tá aprontando aqui é a mulher. Então não importa se é homem, mulher, se é gay, se é hétero. Vamos quebrar com isso. A gente tem que entender a pessoa. E a atitude que ela teve. E a atitude que essa bela bisca teve, meu querido. Você vai ficar aí. Meta a pé na bunda dela. E seja feliz com você. Se reestruture, se reorganize. Só quando você se reorganizar, que você encontrar morada dentro do seu próprio eu, é que você vai sossegar. É por isso que você vai estar na Itália, tem filho no Brasil. Você tá meio que... você tá perdido no mundo. Porque você não se encontrou. Então, você tá... Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Eu acho que... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto